E atenção galera, nesse vídeo vou falar de 3 cartões de crédito que ainda continua aprovando muito nesse final de agosto, hein? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo e também sua inscrição aqui no canal se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas tradicionais, contas digitais e muito mais, tá? Se isso tudo é útil pra você, então já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e aproveita pra ativar as notificações pra não perder os novos vídeos que saem toda semana aqui no canal. E não se esqueça de fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita pra tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e novos fintechs que a cada dia está surgindo no mercado, tá? E ao longo desse vídeo, não deixe de comentar se você já tem algum desses cartões disponível aí na sua carteira e qual o limite liberado atualmente. Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, o primeiro cartão de crédito que está com alta taxa de aprovação liberando limites benegais iniciais é o cartão de crédito da Amazon, tá? Lembrando que ambos são emitidos na bandeira Mastercard e o legal de tudo é que não paga nenhuma anuidade, tá? E se você comprar no site da Amazon, você conta com vários benefícios exclusivos que só a Amazon oferece. E aí como vocês podem ver na tela, esse cliente foi aprovado com limite inicial de 4 mil reais nesse cartão. A mensagem fala o seguinte, temos uma boa notícia, sua solicitação do cartão de crédito Amazon Prime foi aprovada com limite inicial de 4 mil reais. É isso mesmo galera, então já foi de cara aí um limite liberado bem top, tá? E se você não tem esse cartão, o link vai estar na descrição para você solicitar o seu, de forma totalmente gratuita, ok? E não deixe de comentar se você já tem esse cartão de crédito disponível e qual for o limite liberado. Me conta também se você foi negado, ok? E o nosso próximo cartão é o cartão de crédito do Magazine Luiza, que também vem na bandeira Visa e é emitido diretamente pelo Banco Itaú, galera. E quero falar para vocês que ele ainda não parou de aprovar e nem de aumentar o limite dos seus clientes, tá? Aqui como vocês observam nesse print, o limite inicial desse inscrito era de 2.500 reais, tá galera? E logo após uma movimentação e ao pagar duas faturas, o limite aumentou para 4.929 reais. Lembrando que esse cartão é emitido pelo Banco Itaú e você não paga no Idade e ainda você conta com 2% de cashback em todas as suas compras feitas no Magazine Luiza, tá? E aproveita e me conta se você tem esse cartão disponível e qual o seu limite atualmente. E atenção! Antes de mostrar o próximo cartão que está com boa taxa de aprovação também, nesse mês de agosto, já quero pedir teu like se o vídeo está sendo bacana, tá? Se você está gostando, se está sendo de fato útil para você, já deixa aí seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá galera? Você não vai pagar nada e fica muito bem informado toda vez que chegar novidades aqui no canal. E o próximo cartão, pessoal, é o cartão de crédito do Mercado Pago, que há muito tempo a gente não estava falando mais a respeito aí do Mercado Pago devido ao travamento nos limites, né? E também por muitos clientes estarem aí há mais de ano sem conseguir nenhum limite no Mercado Pago, né? Nem o cartão de crédito e muito menos aí o Mercado Crédito. E dessa vez, pessoal, nessa última quinzena do mês de agosto, o Mercado Pago começou a disparar aumento de limite para vários clientes, né? De preferência, ele estava dobrando o limite de vários clientes e liberando também limite inicial para alguns que já estavam há mais de ano na fila de espera, né? Aguardando a tão sonhada função crédito. E aqui nesse print, como vocês podem ver, esse cliente recebeu aumento de limite para R$ 3.500, né? Seu novo limite será R$ 3.500. Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar ainda e acumular mais pontos no Mercado Pontos. E em até 5 dias, seu novo limite vai estar disponível, né? Tem alguns clientes que estão recebendo essa notificação e informam que será em 4 dias o novo aumento de limite, né? Ou então, ativação da função crédito, galera. Então, esse foi o top 3 cartões de hoje, né? Que continua, sim, aprovando muito nesse final de agosto. E me conta aqui abaixo se você tem algum desses cartões na sua carteira e qual o limite que você tem disponível atualmente, tá? Lembrando que esse comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Seveira Cartões de forma totalmente gratuita. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Se inscreva no canal.